A gente muda um pouquinho de assunto, a polícia de Prudente vai investigar as causas de um desabamento que terminou com a morte de um caminhoneiro. Ele trabalhava em uma obra quando foi atingido pela estrutura metálica que cedeu. O acidente foi neste barracão que fica no bairro Alto da Boa Vista, em Presidente Prudente. A vítima era motorista de um caminhão com guindaste e trabalhava na desmontagem da estrutura do local. De acordo com a polícia militar, a estrutura desabou e caiu sobre o caminhão, atingindo o motorista. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Prudente, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia civil vai investigar o caso. O corpo do caminhoneiro foi enterrado agora à tarde no cemitério Campal, em Prudente.